Manifestantes se reuniram em frente ao Parlamento Britânico e pediram que não fossem autorizados bombardeios na Síria. Mas eles foram ignorados. O Parlamento estava lotado. Depois de 10 horas de debate, os bombardeios foram aprovados. Os deputados se pronunciaram a favor da proposta do governo por 397 votos contra 223. Uma maioria de 174 votos foi possível graças principalmente aos votos de 67 deputados da oposição trabalhista. O grupo Estado Islâmico já era alvo da Força Aérea da Grã-Bretanha no Iraque, como parte da coalizão que une Estados Unidos, França e outros países. Para o premier David Cameron, o voto do Parlamento Britânico a favor dos ataques aéreos na Síria é a melhor decisão para preservar a segurança do país.